Um fico sem três pontos. Quanto é que estava a gente em Braga? Boa noite. E naquele bar... Vamos lá. Bom, pessoal. Eu tenho um nomeado de um amigo do conservador. Já estou há 80 anos de história. Uma história aqui em Braga. Uma pessoa em Toraga. E que nós, mais uma vez, ajudámos a agradecer neste final da época e dizer aqui que, a partir de agora, vai ser cada vez mais. Portanto, é uma honra como venenço ter homens que conseguiram fundá-lo, fazê-lo crescer, vai e compete-nos a nós dar continuidade e homenagear estes grandes homens. Obrigado. Obrigado. Parabéns.